Fala agora o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O petróleo não mais será autorizado em solo americano e então daremos um golpe na economia russa. Essa é uma decisão bipartidária do nosso país. Os Estados Unidos se reuniram para apoiar o povo ucraniano e nós não participaremos do subsídio do ataque russo. Nós tomamos essa decisão em consulta próxima aos nossos aliados, sobretudo na Europa, pois uma resposta unificada à agressão de Putin é o nosso foco de manter toda a OTAN e toda a União Europeia e todos os nossos aliados unificados. Nós entendemos que muitos dos nossos parceiros e aliados na Europa não poderão se juntar a nós. Os Estados Unidos produzem muito mais petróleo domesticamente do que todos os países da Europa em conjunto. Na verdade, nós somos um exportador líquido de energia. Então, tomamos essa decisão quando outros não podem, mas estamos trabalhando proximamente com os nossos parceiros europeus para reduzir a dependência deles da energia russa também. Nossas equipes estão discutindo como farão isso acontecer, mas hoje nós continuamos unidos no nosso propósito de continuar aumentando a pressão sobre Putin para desistir dessa guerra. Nossa ideia é continuar causando prejuízo a Putin. Eu disse desde o início de que seria honesto com o povo americano e quando isso começou eu disse que a defesa da liberdade teria um custo e um custo também para nós nos Estados Unidos. Tanto republicanos quanto democratas entendem e deixaram claro que nós devemos tomar essa decisão. Na última semana, conversei várias vezes com o presidente Zelensky para entender a situação em campo e me consultar e continuar a me consultar com os nossos aliados europeus sobre como ajudar o povo ucraniano. Nós já oferecemos mais de um bilhão de dólares em auxílio aos ucranianos. Os envios de armamentos estão chegando todos os dias dos Estados Unidos na Ucrânia e estamos coordenando o envio para os nossos aliados de armamentos similares, incluindo a Alemanha e a Holanda. Estamos também fornecendo apoio humanitário ao povo ucraniano, tanto para aqueles que continuam na Ucrânia quanto aqueles que conseguiram escapar para outros países europeus. Estamos enviando dezenas de milhares de toneladas de alimentos e mais auxílio médico ao povo. Enviei o secretário Blinken para visitar a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia e também para a Moldova. O general Milley, o presidente do nosso Departamento de Defesa, também esteve na Europa, se encontrando com os seus colegas na Europa para garantir que esses países que têm fronteira com a Ucrânia manterão o comprometimento com a OTAN e com o Antigo 5. A vice-presidente Harris se encontrará também com os nossos aliados na Polônia esta semana. Deixei claro, os Estados Unidos compartilharão a responsabilidade de cuidar dos refugiados para que o custo não recaia por completo sobre os países europeus. Conversei com os meus colegas no Reino Unido e em outros países para conversar sobre as medidas que nós tomaremos com os nossos parceiros ao redor do mundo para responder a essa agressão. Estamos adotando o maior pacote de sanções na história, causando danos severos à economia russa. A economia está, de fato, ruindo. O rublo caiu mais de 50% desde que o Putin anunciou essa guerra. Um rublo hoje vale menos do que um centavo de dólar americano. E nós também evitamos que o Banco Central da Rússia sustentasse o rublo. Nós cortamos os maiores bancos russos dos sistemas financeiros do mundo para que não consigam mais fazer negócios com o restante do mundo. Além disso, nós estamos estrangulando o acesso da Rússia à tecnologia, como, por exemplo, aos semicondudores, para que isso enfraqueça a sua economia e sua força militar durante muitos anos. Muitos países e muitas empresas estão saindo por completo da Rússia. Empresas como Visa, Mastercard e outras estão cortando por completo sua relação com a Rússia. E há uma lista crescente de empresas europeias e americanas, como a Nike, a Apple, que estão suspendendo suas operações no país. As Bolsas de Valores interromperam a negociação de várias ações de todo o mundo. O Departamento de Justiça americano separou uma força-tarefa para perseguir os oligarcas em seus delitos. Estamos tomando os seus jatos e iates, tudo isso para causar dor a eles por conta da guerra da Rússia. Eu li que um deles tinha mais de 400 pés de... Putin já está prejudicando os americanos também na bomba de gasolina. Desde o início da guerra, o preço da gasolina nos Estados Unidos já subiu 75 centavos e vai subir ainda mais. Mas eu farei o possível para evitar que a guerra de Putin afete os nossos preços. Mais de 15, mais de 16 milhões de barris estão sendo retirados da nossa reserva especial, para garantir que nós tenhamos uma reserva, um suprimento mundial de petróleo. O nosso comprometimento é de proteger as famílias e o comércio norte-americano. Nós entendemos a guerra, que a guerra de Putin está causando danos e elevando os preços. Mas isso não é desculpa para que as empresas elevem sobremaneira os preços. E explorem os consumidores americanos. A guerra tem custos para todos nós. E esse não é o momento de obter lucros em cima da situação. Isso é algo que nós não toleraremos. Mas eu quero também reconhecer que essas empresas que estão saindo da Rússia estão dando exemplo para outras. Esse é o momento de estarmos unidos e de não tirarmos vantagem dos consumidores. Não é verdade que as políticas do meu governo estão segurando a produção de energia doméstica. Isso não é verdade. Mesmo durante a pandemia, os Estados Unidos produziram mais petróleo durante o primeiro ano do meu governo do que em vários anos de governos anteriores. Nós estamos prestes a... Temos um recorde de produção de petróleo. Nos Estados Unidos, 90% da produção de petróleo ocorre em terras que não são de posse do governo. E 10% ocorrem em terras do governo, mas há 19 mil alvarás para a produção de petróleo em outras áreas que já estão aprovados pelo governo. Então, que fique bem claro, essas terras não estão sendo utilizadas para a produção. E essa é uma decisão das empresas. Isso são fatos. Em segundo lugar, essa crise nos lembra que, para proteger a nossa economia no longo prazo, precisamos ter independência energética. Assim como os nossos colegas europeus precisam se proteger da falta do óleo do petróleo russo, nós também precisamos fazer a transição para a energia limpa. Essa é uma posição que nós e os nossos colegas europeus compartilhamos. Acreditamos que juntos conseguiremos mais independência. O investimento na energia limpa não irá diminuir o preço da energia para as famílias. Nós queremos que a nossa economia tenha carros elétricos e créditos de energia que sejam dados àqueles que economizam a energia. Nós queremos que ninguém precise se preocupar com o preço da gasolina no futuro, para que líderes como Putin não possam usar o petróleo como forma de manipulação política, como outros já fizeram. Queremos que a tecnologia do futuro seja limpa em todos os países do mundo. Esse é o objetivo para o qual nós devemos correr. Nas últimas semanas, o povo ucraniano inspirou o mundo, com a sua coragem, o seu patriotismo e a sua determinação de viverem livres. A guerra de Putin causou sofrimento enorme e uma perda desnecessária de vidas de mulheres, crianças e várias outras pessoas no país. Os líderes ucranianos, assim como outros ao redor do mundo, têm pedido incessantemente um cessar-fogo. Isso necessita diplomacia real, mas Putin parece decidido a continuar no seu caminho de morte, não importa o custo. Ele agora tem tido em seu alvo cidades e de civis, com prédios de apartamentos, escolas, hospitais. Ele recentemente atacou uma usina nuclear sem se preocupar com as repercussões. Ele atacou até mesmo refugiados. Os ucranianos estão pagando um preço horrível, mas está muito claro, a Ucrânia jamais será uma vitória para Putin. Ele pode tomar uma cidade, mas jamais conseguirá segurar a nação. E se nós não respondermos a essa agressão à liberdade, o preço será ainda maior para o povo americano amanhã. Eu clamo que o Congresso aprove esse pacote de assistência ao povo ucraniano que nós enviamos ao Congresso. O povo ucraniano tem demonstrado coragem física e disseram com isso que não irão desistir tão cedo. Está claro, eles estão defendendo a liberdade, a democracia e a própria vida. E nós continuaremos fornecendo sistemas de defesa, sistemas humanitários. Vamos apoiá-los contra a tirania, a opressão, atos violentos de subjugação. Isso talvez surpreenda vocês, mas pessoas em todos os lugares estão levantando a sua voz em favor da liberdade. Ao fim disso tudo, o povo ucraniano terá deixado a Rússia mais fraca. Eu sei que há muitas perguntas, mas eu agora estou indo para o Texas. Eu sei que há muitas perguntas, mas há muito mais que deve ser esclarecido, mas eu vou deixar as coisas como estão por esse momento. Obrigado. Confirmado, portanto, o fim do petróleo russo nos Estados Unidos como antecipado pela CNN.